Algo que eu sempre faço para os cantores que eu entrevisto que vivem de música aqui dentro de São Paulo é o seguinte Direto faço as perguntas, é uma pergunta que faz parte do canal Qual a diferença para tudo que faz muitos shows aqui dentro de São Paulo? Qual a diferença de tocar aqui dentro de São Paulo para tocar no Nordeste? Olha, a diferença é assim, eu gosto de trabalhar bastante em São Paulo Nós aqui, nós temos uma agenda muito boa em São Paulo Às vezes a gente não está dando conta de atender Devido, abriu bastante campo, né, fora, né, Minas, Bahia, tal, tal Mas a diferença é estrutura, né, só essas coisas assim mais, né, mas Você não vê tanta diferença? Não, não vejo não É que hoje eu percebi que o teu show é muito expandido entre Bahia, Minas e São Paulo, né? É os estados que tu faz mais shows? É, esses é os estados que eu faço mais shows, são esses, Bahia, Minas e São Paulo Mas dos três estados assim, qual que te abraça mais, velho? Rapaz, é, o qual me abraça mais? É Rapaz, eu sou apaixonado por esse mundão todo, né, todos os estados aí, bacana demais Agora, São Paulo é um estado que eu... É porque tu... São Paulo, e é justamente esses três mesmo, né, até difícil falar Porque São Paulo, eu tô trabalhando dentro de São Paulo já desde 2011, né Aí, Minas Gerais também Então, fica uma pergunta meio difícil pra mim te responder Pelo seguinte, porque eu vou em Minas Gerais, nossa Tá uma loucura Parece que tu tá dentro de São Paulo Parece que eu tô dentro de São Paulo Aí, eu chego em São Paulo, uma loucura Chego na Bahia, então, junta tudo ali É difícil saber qual o estado que, graças a Deus É, no Espírito Santo A gente chega no Espírito Santo, puxa, uma loucura também O pessoal tá... É que o trabalho da gente, ele tá... É, como você falou na estante É, não é um trabalho que fez assim, puh, explodir Tá indo de... Não, nossa, aos pouquinhos De degrauzinho a degrauzinho Esse é o bom, velho Esse é o bom Tal, tal A gente, tipo assim, é... Particularmente, eu acho o nosso trabalho O nosso trabalho, uma horde crescente Uma horde crescente muito boa Uma horde crescente mesmo Crescente mesmo, mesmo assim É uma coisa, tipo assim, que não é... Não é um pulo Tipo, você tá aqui, você já passou por degrau, não É aos pouquinhos Trabalho formiguinha Talvez, quem tá de fora, às vezes, nem percebe Mas é um trabalho crescente